Sejam bem-vindos ao canal Mundo Artístico, todos os dias vídeos sobre o mundo dos famosos e personalidades do Brasil e do mundo. Que mulherão, a atriz Larissa Manuela causou com os seguidores ao postar uma sequência de fotos bem picantes em sua rede social. Dona de um corpo com belas curvas, a ex-carrossel deixou os fãs de queixo caído ao aparecer em meio à natureza, mostrando o belo corpo. A ex-adora de, além da ilusão, na mesma rede social, ela postou outra sequência de fotos onde aparece sem sutiã e vestindo uma blusa social sem cobrir os ombros. Comentem o que você acha da Larissa Manuela, seu comentário é muito importante para nós, obrigado por assistir o vídeo. Mundo Artístico, todos os dias!